Poxa, me dá uma tristeza falar umas notícias dessa, viu? Que tristeza. Data Folha diz que a maioria das pessoas apoia elevar impostos para reduzir desigualdade. Onde é que esse pessoal tirou essas ideias, cara? De onde é que tiraram a ideia de que o governo reduz desigualdade, que o imposto reduz desigualdade? Pelo amor de Deus. Pois bem, essa notícia foi sugerida por Nicolau The Great. Obrigado a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. E se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mas é o que temos para hoje, né? Segundo a Data Folha, fizeram uma pesquisa para Oxfam Brasil, que é um daqueles órgãos de coisa das Nações Unidas e coisa e tal, e diz que o apoio ao aumento de impostos dobrou desde 2017, saltando de 24% dos brasileiros para 56% dos brasileiros. Acho que tem um mapazinho aqui. O curioso é o seguinte, né? Tributar toda a sociedade, o pessoal não quer muito não, né? Tributar os ricos. Essa é a ideia do pessoal. Não, vamos tributar os ricos, porque os ricos dão mais dinheiro para todo mundo. É aquela velha mentalidade de inveja pura e simples, né? Que o povo tem, é um sentimento natural das pessoas. O pessoal está rico, por que não pode tributar eles? Pô, eu estou passando um aperto aqui, pô, tem que dar dinheiro para mim, caramba. Não é, pô, muito justo. Caramba, e a besteira é isso, né? Que o pessoal não percebe o quanto é errado esse tipo de coisa. Agora, repara que mesmo tributar toda a sociedade aumentou pra caramba. Aqui, 56% é aceitado tributar toda a sociedade. Ou seja, o cara acreditava em pagar imposto, aumentar o imposto que ele paga. E detalhe, tipicamente as pessoas falam isso sem perceber o quanto elas pagam de imposto. Porque, na verdade, muita gente confunde imposto com imposto de renda. E, embora tenha muita gente que paga imposto de renda, coisa e tal, mas o fato é que o grosso do imposto no Brasil nem é o imposto de renda. É imposto sobre consumo. Pode olhar as etiquetas de qualquer coisa que você compra e a quantidade de dinheiro que vai pra imposto quando você compra qualquer coisa no Brasil. É um absurdo completo. E, no final das contas, o que eles colocam nisso daqui é justamente que, ah, reduzir a desigualdade deve ser prioridade do governo. Esse tipo de pergunta é totalmente capiciosa também, né? Porque prioridade do governo, pra ter prioridade, você tem que ordenar a coisa. Dizer que é uma prioridade, tudo é uma prioridade. Ah, desigualdade deve ser prioridade do governo? Deve. Saneamento básico deve ser prioridade do governo? Deve também. Transporte deve ser prioridade do governo? Deve. Segurança deve ser prioridade do governo? Deve. Agora, peraí, bota na ordem o que você acha que realmente tem que ser em prioridade. O que tem que ser primeiro pra fazer depois? O pessoal não faz, né? É aquele negócio. Política pura é tudo motivo de buscar mais socialismo, aumentar o tamanho do governo. A gente sabe que, no final das contas, essa é a grande busca do socialismo. É aumentar o tamanho do governo. Como é que eles fazem isso? Usando esses truquezinhos básicos de que, ah, não, o governo tem que reduzir desigualdade. Governo não reduz desigualdade. Não tem como reduzir desigualdade. É só você pensar no que é o governo. O governo é uma entidade que cobra impostos de todo mundo. Então, ele concentra a renda. Ele gera essa renda. Ele tira dinheiro da mão de todo mundo. E aí, depois, na hora de dar isso daí, ele dá também esse dinheiro. Mas pra quem? Ele dá pra um grupo dos amigos dele. Dá principalmente pra funcionários públicos, pagando salário. Pra as empresas amigas do governo. Pro pessoal ali que trabalha no governo. No final das contas, ele concentra a renda. Ele tira de muito mais gente do que pra quem ele dá esse dinheiro. E essa ilusão de que basta o governo tirar dos ricos e não sei o que lá pra distribuir pros outros. Isso não existe. O governo tira da sociedade como um todo. Quando ele tira dinheiro, o imposto sai da sociedade. O rico tem sempre aquela ideia. Na verdade, o rico consegue se proteger muito melhor de imposto do que o pobre. O pobre é quem não consegue se proteger do imposto. O pobre é quem paga o imposto, no final das contas. E o pessoal não percebe isso. O rico tem um monte de coisas que ele consegue fazer pra se livrar desse tipo de problema. Pra minimizar esse tipo de problema. E, tipicamente, o pessoal faz isso. E tá muito certo de fazer mesmo. O dinheiro é seu, meu amigo. Você ganhou, você trabalhou, ganhou. De forma honesta, vendendo seu produto, prestando seu serviço. O dinheiro é seu mesmo. Você tem que lutar o que você puder pra ficar com esse dinheiro. Sua negação é crime, mas o que você puder fazer pra não pagar imposto, você deve fazer. Não tem essa, não. Eu acho absolutamente certo isso. E o rico consegue fazer isso muito mais fácil que o pobre. O pobre acaba não tendo alternativa. É muito triste você ver que, no final das contas, é tudo controlado pelo condicionamento das pessoas. Como pode ter gente no Brasil que acha que imposto reduz desigualdade? Isso não existe. Imposto só aumenta a desigualdade. Você sempre, o imposto sai sempre da camada mais pobre da população, na melhor das hipóteses da classe média meio burra. E não tá esperto o suficiente pra também evitar pagar imposto. No final das contas, fica o pessoal com essa ideia e acaba aumentando o governo, acaba favorecendo esse pessoal que tá lá no governo, aumentando o socialismo, aumentando o controle e piorando a desigualdade. É o que acontece. É o que a gente vê nesse mundo todo, nesse tempo todo. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária, outro dia, falando sobre o que aconteceu em 1971. 1971 foi quando acabou o acordo de Bretton Woods, ou seja, quando o dólar deixou de ser lastreado em ouro. Ele tinha ainda aquela possibilidade de você trocar dólar por ouro. Na verdade, a história, acabou que foi uma falha minha não ter falado isso lá no vídeo, mas enfim. Na verdade, o padrão ouro acabou mais cedo, acabou no início do século, mas o acordo de Bretton Woods permitia ainda que se trocasse dólar por ouro até 1971. Foi em 1971 que isso acabou. E aí o que aconteceu? A partir desse momento você percebe claramente o aumento da desigualdade na sociedade americana. Ou seja, por que você tirar o padrão ouro aumenta a desigualdade? Porque o governo passa a imprimir mais dinheiro e no que ele imprime mais dinheiro você gera o efeito Cantillon. Então o efeito Cantillon, o dinheiro sai primeiro para os amigos do governo, para a pessoa que trabalha no governo, para os empresários que fazem negócio do governo. E com isso, essas pessoas acabam tendo a vantagem de ter um dinheiro que vale mais. O efeito Cantillon, vocês sabem, é justamente isso. Quando você imprime dinheiro novo, a primeira pessoa que tem acesso a esse dinheiro, ela recebe mais valor. Ao passo que quanto mais longe a pessoa está do centro da emissão desse dinheiro, menos ela ganha, ou ao contrário, ela perde. Então no final das contas o que acabava fazendo era isso. A sociedade americana começou a ficar muito mais desigual a partir de 1971. E aqui no Brasil, pensa, aqui nós nunca tivemos padrão ouro, sempre foi isso. Por que o Brasil é tão desigual? Por culpa do governo, que fica nessa eterna busca de tentar pagar os funcionários públicos dele bem, de ter um monte de coisa, de fazer desenvolvimentismo, não sei o que lá. E com isso imprime dinheiro loucamente o Estado brasileiro, temos inflação o tempo todo, e no final das contas o que acontece? Desigualdade. É o governo é quem causa desigualdade. Sim, eu sei, num livre mercado não haveria igualdade, homogeneidade para todo mundo. É um fato isso. O livre mercado, sempre tem pessoas que têm uma capacidade maior de ganhar dinheiro do que outras. Mas o que está acontecendo hoje em dia, a diferença que nós temos, ela não é causada pelo livre mercado. Ela é causada pelo Estado. É o Estado que causa a desigualdade atual, a desigualdade econômica que nós temos hoje, justamente com essas medidas de aumentar imposto e distribuir a renda conforme é interesse deles. Sempre acaba ajudando quem está perto ali do governo, quem está mais amigo do governo. A forma correta de reduzir a desigualdade é acabar com o governo. Ah, mas aí o livre mercado vai ter desigualdade. Sim, o livre mercado tem desigualdade menor do que essa, porque o governo está exagerando a desigualdade normal, ele está aumentando a desigualdade com esse mecanismo que é o próprio governo. Se tirar o governo, se acabar o governo, a chance é você ter muito menos desigualdade no final das contas. Bom, então eles falam aqui na reportagem que é possível que o governo... Eles estão querendo dizer aqui que o próprio presidente pode ter interesse em fazer isso, porque, segundo eles estão dizendo aqui, a popularidade dele varia de acordo com os auxílios emergenciais. Quando ele paga auxílio emergencial, aumenta a popularidade, coisa e tal, coisa e tal. Eu já falei para vocês que isso é sim um fator, mas eles estão desconsiderando o fator principal, que é justamente a posição dele com relação à pandemia. Esse pessoal está achando que todo mundo está vestido na opinião deles sobre a pandemia, sobre essas medidas de distanciamento social, e isso é um erro deles. Tem muita gente que está apoiando o Bolsonaro, eu sou uma dessas pessoas, por conta dessas medidas, porque eu acho que o cara está fazendo exatamente o que tinha que ser feito. O meu apoio ao Bolsonaro não é um apoio à pessoa, explícito, um apoio incondicional, nada disso, nunca foi. Eu apoio o cara quando está fazendo coisa certa, e ele está fazendo coisa certa na pandemia, tem que apoiar o cara, não tem jeito. Nesse ponto eu sou totalmente a favor. A questão econômica é a questão que eu sou contra. Então, o que eles estão falando aqui é o que eu acho que justamente ele não deve fazer. Eu espero que ele não faça, mas eu reconheço que, conforme eles dizem aqui, existe a chance dele fazer esse tipo de coisa. A gente já falou em outros vídeos sobre... Paulo Guedes está falando em renovar o auxílio, não sei o que lá, esse tipo de coisa. E, no final das contas, isso politicamente para ele seria muito bom, mas para a economia, que é o que me interessa, seria muito ruim. Eu prefiro dez vezes que não tenha esses programas e Bolsonaro perca a eleição, prefiro mesmo. A economia seria quebrada desse jeito. E eu espero que depois da eleição não vai ter mais a pandemia, então, em tese, por mim, não tem problema nenhum. Muito melhor se não tiver isso. Agora, do jeito que eles estão falando aqui, existe realmente essa chance. Vamos ver como é que a coisa caminha. Isso seria terrível. Como eu disse, essa ilusão, essa ideia de que o governo reduz desigualdade, isso não existe. Isso é uma ilusão completa desse pessoal. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.